Dona Valkyria, como a senhora chegou no Ministério Mudança de Vida? Então, eu cheguei no Ministério Mudança de Vida tem 4 anos mais ou menos, tem 4 anos. Através de uma menina chamada Giuliane, ela também frequenta aqui. E é assim, a gente trabalha juntas, nós somos funcionárias e funcionárias municipais. E onde a gente trabalha, a gente vive no meio da política. Então, toda vez que muda a política, no meu caso eu sou concursada, mas no caso dela ela é comissionada. Então, toda vez que muda a política, as pessoas comissionadas têm medo de perderem os cargos, os empregos, porque é tudo político. E eu percebi que ela era uma pessoa muito tranquila, muito segura, ela é muito novinha, muito segura. E eu falava, mas as pessoas ficam apavoradas, com medo de perder emprego. Você não, você é muito tranquila. Ela fala, mas eu não tenho medo, porque eu não estou aqui por conta dos homens. É isso que ela falava, não são os homens que me colocaram aqui, eu estou aqui por conta de Deus. O dia que ele quiser que eu saia, eu saio. E aí, a política vai mudando, mudando os prefeitos, e ela vai ficando. E até as pessoas ficam, nossa, mas essa menina continua aqui? Ela fala, é Deus. Então, ela é muito tranquila em relação a isso. E aí, a gente foi se aproximando, a gente foi ficando muito mais amiga, né? Até as pessoas achavam assim, nossa, elas parecem mãe e filha, porque elas estão sempre juntas. Como pode, né, essa diferença de idade, elas se darem tão bem? E a gente conversando, 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 ela me falou do lugar que ela frequentava, que deixava ela desse jeito. E eu fiquei curiosa e eu acabei me convidando, né? Será que um dia eu posso lá conhecer onde você vai? Ela falou, claro, vamos sim. Eu comecei a ir na Celso Garcia, de quarta-feira. E é como eu falei, a primeira vez que eu fui, que eu vi a Bispa, porque assim, a gente subia até no altar pra ver a Bispa de pertinho. E impacta mesmo, né? Uma mulher bonita, forte, a forma como ela fala, mexe com você. E daí, mesmo eu indo, uma vez por semana eu ia, eu não entendia. Eu ia, eu ouvia, eu me sentia super bem, mas às vezes eu não sabia nem quem eram as pessoas que ela estava falando. No culto, né? Eu não entendia. Mas eu tinha vontade de ir. E eu continuei indo, continuei indo, continuei indo, aí comecei a participar dos propósitos, pra ver como que era. Comecei a passar até o Réveillon na igreja. Que eu não fazia isso, era aquela coisa tradicional, porque eu fui criada na igreja católica, né? Aquela coisa da família, de ir pra missa, aquela coisa toda automática. Aí eu descobri muitas coisas. Eu era uma pessoa bastante medrosa, uma pessoa muito, assim, sentimental, chorava à toa. Tudo eu me emocionava e tinha muito medo, tinha muita insegurança pra várias coisas. E daí, eu achava que não precisava mais sonhar. A gente tem sonhos, mas a gente vai deixando pra trás. O tempo vai passando, a gente vai ficando. E aqui eu descobri que não. Que como Deus usa a bispa pra falar no altar, a gente ouve as coisas e fala, não é bem assim. A gente pode sonhar sim, porque Deus tem sempre uma coisa diferente pra cada um, um propósito na vida de alguém. Eu não sabia qual era o meu. E a minha vida não era só cuidar dos pais, né? Dos meus pais idosos. Lógico que eu não vou abandonar, mas não era só isso. Eu tinha sonhos pra mim. Então, é assim, eu tinha muita vontade de fazer uma cirurgia estética. Os olhos, que tinha uma coisa que me incomodava muito. Mas eu também não tinha coragem, né? Eu queria mudar, mas não tinha coragem. E daí, eu acabei indo. No ano passado, no propósito de 52 dias, eu fui, consegui fazer a cirurgia. Deus preparou, assim, um médico muito bom. Com um valor muito bom também, que eu consegui pagar. Inclusive, foi essa minha amiga que me acompanhou em tudo. Eu fui, fiz a cirurgia. Vim no propósito de curativo pra terminar. Fiz tudo direitinho, fiquei muito feliz com isso. E continuei frequentando. Aí, eu tinha mais um sonho. Eu queria ter a minha casa, o meu canto. Não que me falte nada lá na casa dos meus pais, não. Mas, assim, eu queria ter a minha casa, o meu canto, a minha vida. Eu achava que isso era impossível. E eu consegui. Nesse ano, no propósito também, eu procurei um apartamento. Eu achei, eu gostei, do jeito que eu queria. E, pela demora, aquela insegurança de, será que é isso mesmo que Deus tem pra mim? Será que eu vou conseguir pagar? Eu acabei perdendo. Chegou uma pessoa, primeiro, e eu perdi. Mas, assim, passou dez dias, me ligaram, dizendo, olha, nós encontramos outro apartamento pra você. Eu falei, mas outro apartamento é impossível. No mesmo lugar, ela falou, não, no mesmo prédio. No mesmo prédio, ela falou, é, no mesmo prédio, eu consegui um apartamento. Melhor ainda, né? Do jeito que eu queria. E, assim, agora eu tô arrumando, vou montar do jeito que eu quero, vai ser a minha casa. E eu fiquei muito feliz com isso. Eu aprendi muita coisa aqui. Eu aprendi que, com Deus, a gente pode conversar diferente. Não é aquelas orações automáticas que a gente aprende quando a gente tem uma outra fé, né? E eu fui mudando, eu fui mudando. Eu me batizei aqui, fiquei muito feliz. Eu aprendi que a gente tem que ter um relacionamento com Deus. Que Deus tá em tudo na vida da gente. Que Ele quer o melhor pra gente. Que tudo que acontece na vida da gente não é por acaso. É sempre pra gente aprender alguma coisa. Então, eu vejo assim, também não foi por acaso. Eu conheci a Juliane, uma menina. E a gente se aproximar e a gente se dar tão bem. Porque, com certeza, foi Deus que colocou ela na minha vida, no meu caminho, pra eu chegar até aqui. Pra Ele me mostrar todas as coisas que eu não enxergava. Ou coisas que eu achava que já não era mais pra mim. Então, é como se eu tivesse despertado. E eu fico muito feliz com isso. Minha vida mudou pra melhor, né? As pessoas comentam. Nossa, mas você vive na igreja? Mas as pessoas não sabem. Por quê? Nossa, muito tempo na igreja. Fica mais tempo na igreja do que em casa. Abre mão de tantas outras coisas pra estar na igreja. Mas eu sei. A diferença é que isso tem feito na minha vida. É muito importante isso aqui pra mim. E eu vou continuar. Porque eu me vejo, assim, uma outra pessoa. A senhora viviu uma fé religiosa. Deus usou a Giuliani pra te apresentar essa fé do Ministério Mudança de Vida. E o que ele representa na vida da senhora? O Ministério Mudança de Vida representa o próprio nome, Mudança de Vida. Minha vida mudou. Depois que eu passei a frequentar aqui. Porque tudo que eu escuto aqui eu levo pra minha vida. Eu aprendo muito. Então, a minha vida mudou. E eu sei que ela vai mudar muito mais. Deus abençoe a vida da senhora. Amém. Obrigada.